Ei, ei, som, dois, testando, gravando tudo ao vivo e a cores Puxa da cura Isso é cintura de bola ao vivo, meu patrão Vai, 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 cura E é dia de cachaça, novinha na construção Tomando pinga, batendo a bunda no chão Novinha com aparelho na boca, eu tô doidão Eu vou beber com ela, quero o corpo modelzão, olha Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Puxa, puxa, puxa que ela gosta, puxa de frente, puxa Ô, negócio, mano! Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Puxa, puxa, puxa que ela gosta, puxa de frente Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Venha, venha, venha Bora, Minas Gerais, essa cintura ao vivo Joga o nome dela aí, doidão Cintura É dia de cachaça, novinha na construção Tomando pinga, batendo a bunda no chão Novinha com aparelho na boca, eu tô doidão Eu vou beber com ela, quero o corpo modelzão, ui! Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Puxa da tapinha que ela gosta, puxa de frente, puxa Vem, vem pra curar assim, ó Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Puxa da tapinha que ela gosta, puxa de frente Segura de mola ao vivo, meu patrão Segura mais essa aí, doidão Ô, é imagem! E a porta do camarim hoje tá aberta Deixa elas entrarem pra puxar o cabelo dela Bora, bora! E vamos lá, é assim, ó Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Puxa da tapinha que ela gosta, vou convidar o Bacurau Chega aí, Bacurau, canta aí, vai! Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa de costas Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de frente, puxa... Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de costas Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de costas Puxa da tapinha que ela gosta, puxa de frente Puxa o cabelo que ela gosta, puxa de costas Na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tô solteiro, tô ansado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, sempre fico admirado Tomando meu campário, curtindo esse pancadão Tá chegando a paloma, olha só que tentação Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Puxa bacura Vai, sinfonia! Tô solteiro, tô ousado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, sempre fico admirado Tomando minha cachaça, curtindo esse pancadão Tá chegando uma paloma, olha só que tentação Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou Tinguilinguiling na batida do amor Se quiser meu beijo, chama que eu dou Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo, chama a palominha, vai Ô, 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 cinturinha retada Vai, cinturinha! Puxa doidão! Ô! Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo, que que eu beijo da palominha aí, hein? Ó, eu dou, hein? Ha! Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo, pode me chamar que eu dou Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo, mais sucesso! É pra palunçar É uma fenda? Ao vivo! Bora, bora! Tá chegando a balada, aliança no gosto A mulherada grita, chegou papai Tá chegando a balada, aliança no gosto A mulherada grita, chegou papai Sua capa de revista, mulherada top 10 Pode pedir um whisky, cerveja, pingelada Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Eu não tenho nota de duzentos, que é seu fome e dois de cem Pode trazer xandão pra nossa mesa também Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou A vaqueirama fica louca com brilho do meu cordão Até o turno da festa me chamando de patrão Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai E o Marquinho chegou Chegou papai, chegou papai Cintura de bola chegou, meu patrão Bora, Vida Gerar Cintura de bola ao vivo Tá ali BH Chega na balada, aliança no doce A mulherada grita, chegou papai Chega na balada, ô negócio bom A mulherada grita, chegou papai Só capa de revista, a mulherada top 10 Pode pedir um whisky, cerveja pingelada Que o papai chegou Chegou, papai, chegou papai Chegou, papai, chegou papai Chegou, papai, chegou papai Eu não tenho nota de 200, que ação domingo de 100 Pode trazer chão dom pra nossa mesa também Que o papai chegou Chegou, papai, chegou papai Chegou, papai, chegou papai Chegou, papai, chegou papai Chegou, papai, chegou papai Chegou A vaqueira mó fica louca e compreendeu no meu cordão Chegou no longa festa me chamando de padrão Que o papai chegou, chegou o papai, chegou o papai Chegou o Robertinho da TV Migrante Chegou o papai, chegou o papai, que o papai Vitora e cintura Meu amigo Alex Lima, tabacuri Robertinho, TV Migrante Bora, bora, bora A baqueirama fica louca com o brilho do meu cordão Chegou o dono da festa me chamando de padrão E o papai chegou, chegou o papai, chegou o papai E o papai chegou, chegou o papai, chegou o papai E o marquinho chegou, chegou o papai, chegou o papai E o papai chegou, chegou o papai, chegou o papai E o papai chegou, chegou o papai, chegou o papai E o papai chegou, tá ali, tabacuri Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara, na cara Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara do papai Daí eu fico doente e começo a tomar mer Aí eu e as meninas tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo e quatro mulher por cima Ô nega subou, chameigo de menina Aí eu tô doidão e começo a tomar mer Aí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo e quatro mulher por cima Venha, 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 eu gosto mesmo das meninas Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara Venha, mãe, venha, na minha cara, vai Lá na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara do papai Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara Lá na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara Daí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu e as meninas tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo e quatro mulher por cima Ô nega subou, chameigo de menina Aí eu tô doidão e começo a tomar mer Aí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo e quatro mulher por cima Venha, 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 eu gosto mesmo da bebida Na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara Eu gosto mesmo assim, ó Lá na casa das meninas putaria na sala, na sala, na sala Pego o donadinho e esfrego na cara, na cara do rapi Na sala, pego o donadinho e esfrego na cara, na cara Ao vivo, ao vivo, que gosto de cachaça dá um gritão, aê Vamos, pepê, vamos, pepê, cachaça agora Vinha neguinha, bora, bora, bora Vamos, pepê, vamos, pepê, para agora Vinha neguinha, bora, bora, bora Cintura ao vivo Um, dois pra lá e dois pra cá E vamos lá Nesse vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima, começa a balançar E nesse vai e vem, as meninas vai dançar Joga a mão pra cima, começa a balançar Essa nova onda vai tocar seu coração O som da cinturinha, tremendo os paredão Essa nova onda vai tocar seu coração O som da cinturinha, tremendo os paredão Vem, vamos, pepê, vamos, pepê, que para agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos, pepê, vamos, pepê, cachaça agora Minha neguinha, bora, bora Vamos, pepê, vamos, pepê, cachaça agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos, pepê, vamos, pepê, cachaça agora Alô, galera, bora, bora Vai, vai minha guitarra Regi Music Gravando tudo ao vivo e a cores DMX Studio Bora Minas Gerais Meu parceiro Cavalão Produção Venha, venha, venha Nesse vai e vem que as meninas vai dançar Joga a mão pra cima, começa a balançar E nesse vai e vem todo mundo vai dançar E joga e vem pra cima, começa a balançar Essa nova onda vai tocar seu coração O som da cinturinha tremendo os paredão Essa nova onda vai tocar seu coração O som da cinturinha tremendo os paredão Vamos bebê, vamos bebê, cachaça agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos bebê, vamos bebê, cachaça agora Cintura de mola ao vivo, Minas Gerais Vamos bebê, vamos bebê, cachaça agora Minha neguinha, ô cachaça, boda, salinha, hein Vamos bebê, vamos bebê, cachaça de salinha é boa demais Joga né aqui, ô cachaça, bora, 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 bora Puxa o fone, doidão Quando eu queria você não quis Desfeio de mim, do meu amor Ô pressa, agora já é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar um tempo Ô negócio bom E eu não sei, joga a mãozinha Tarde demais, vai, vai, acabou Vindo o nosso amor, vai, vai, acabou Tarde demais, vai, vai, acabou Vindo o meu amor, vai, vai, acabou Venha, 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 joga o gol Dá pra curtir, é pra dançar Quando eu te queria, você não quis Desfeio de mim, do meu amor Agora já é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar um tempo Não tem tempo pra ele não, hein E eu só sei dizer Tarde demais, vai, vai, acabou Vindo o nosso amor, vai, vai, acabou Vindo o nosso amor, vai, vai, acabou Vindo o nosso amor, vai, vai, acabou Venha, 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 vai, acabou E a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha E a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha Sobe, sobe em cima e dá uma empurradinha Bicicleta, ela só anda Com uma pedalada, o telefone funciona Com uma deitada, a mulher só vai pra cama Depois de uma cantada, a língua fica molhadinha Depois de uma chupada É a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima, vai, negão É a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha Sobe, sobe em cima dela Para na cura Oh, nega, suba na Sobe em cima dela e vai Vai pedalando, vai, vai, vai na cura Safoneiro, vai de guerra É a nova dança, dá bicicletinha É a nova dança, dá bicicletinha Sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima até lá e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha, sobe, sobe em cima e dá uma empurradinha A bicicleta ela só anda com uma pedalada, o telefone funciona Com uma deitada a mulher só vai pra cama, depois de uma cantada A língua fica molhadinha, depois de uma chupada É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima e dá É a nova dança, pedala minha filha, pedala, isso é cintura de mola É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima até lá e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha, chaca, chaca É pura melodia É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima até lá e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima até lá e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima até lá e dá uma empurradinha É a nova dança, dá bicicletinha, sobe em cima até lá e dá uma empurradinha Meu coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez, tô com saudades dela, o abraço dela Vou falar com ela, vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela e é hoje que eu tomo Meu coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex Tô com saudades dela, o abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela e é hoje que eu tomo Meu coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pira de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Pira de vez, vai, vai, ô negócio bom, saudade da ex, quem nunca teve saudade da ex, dá um gritão aí Tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, faz loucura, bacurau, joga, doido Um abraço aí pro meu amigo, gaúcho produção do Estado do Espírito Santo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Eu tenho um palácio, enfeitado de flor, uma cama apertada, mulher pra nós fazer amor Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga esse pão duro Mulher e vem morar Mas eu Eu tenho um palácio Enfeitado de flor Uma cama apertada Mulher pra nós fazer amor Eu tenho um carrão Enfeitado de som Uma cama apertada Mulher opressão Bora Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Giovanni lá de Minas Gerais Aquele abraço Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Vai ser Seu marido é Minha amiga Madalena Lá de Belo Horizonte Vozada vive E vem morar Vem morar Vem morar É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos Mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou pentear a noite inteira Vou tocar no cabaré E é de ser hoje que eu vou encher a cara Vai me livrar dos preconceitos Mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou pentear a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Que só levo blá 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 Enquanto isso Meu CD tá inventando Voltou Tá querendo Deixar o mar que cantar Esse vizinho dizendo Que eu tenho um asa Que acho que tá quebrado É que eu não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a bola Que já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o coro Me arrasta Que se o bicho pega Eu faço com as meninas Quem manda nessa rodega O coro Me arrasta Que se o bicho pega Eu faço com esse Ô negócio bom Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Uh 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 Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Uh 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 E é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar desse preconceito Mané É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou beber a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Eu disse É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar desse preconceito Mané E é hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Tem um beijinho dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Que só levo blá 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 Enquanto isso Meu CD tá inventando Pô tô pra querendo Deixa a figura cantar Esse vizinho dizendo Que eu tenho asa Que acho que tá quebrada É que eu não consigo voar Você tá com medo Por favor segure a bola Que eu já tô jogando a cola Pra poder te arrastar Aí o couro come a asa Que esse bicho pega Eu passo com as meninas Que me andam nessa modega O couro come a asa Que esse bicho pega Eu passo com o peixinho Que me andam nessa Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Uh 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 Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Uh 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 É tiriria, tiriria, pacotó É pacotó É tiriria, tiriria, pacotó É pacotó Uh 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 É tiriria, tiriria, mas sucesso é pacotó Chama doida Uh 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 Olha a sua marida Coisa linda, famosa safara Deixa bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa safara Deixa bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha bem goza A Samara traz Você não quer mais Samara traz Um beijo ardente Olha de certo A Samara traz Você não quer mais Samara traz E vamos nós Ô Samara Ô Samara Ô Samara E aí Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara Ô Samara Ô Samara 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 linda Por que você me trai? Venha ver Por que você me trai? Joga Segura ao vivo pra você Gravando tudo ao vivo Regi Music Diretamente de São Paulo Aqui em Belo Horizonte Para Minas Gerais Newtang Meu patrão de ônibus Aumentou o som aí Coisa linda A famosa A Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda A famosa A Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e gostosa Gatinha tem goza A Samara traz Você não quer mais Samara traz Um beijo ardente Olha de serpente Minha vem A Samara traz Você não quer mais Samara traz Ô Samara Ô Samara Ô Samara E aí Porque eu sei Lindo demais Todo mundo Ô Samara Ô Samara Ô Sam Samarinda Linda Linda Porque eu sei Porque eu sei Mais uma vez pra você Comigo Ô Samara Samarinha Yeah Segura de volta Ao vivo Bora, bora, bora Ô Samara Ô Samara Vem a ver Porque você me traz Porque você Joga mais uma Bora, bora Bacura Mais um sucesso Entra de bola Ao vivo Ao vivo Vem o pé Vem o pé É assim que faz O pica-pau Que eu crio E eu graço O pica-pau Que eu crio É assim que faz O pica-pau Que eu crio E eu graço O pica-pau Como se fosse Meu filho De manhã De manhã Ele fica Pica-pau Hoje eu lhe admiro Que pica-pau Legal Eu vou te contar Tudo o que passou O pica-pau Ficou A bunda Do vovô Vai É assim que faz O pica-pau Que eu crio E eu graço O dele Como se fosse Meu filho É assim que faz O pica-pau Que eu crio E o sol Da guitarra Vai tocar Gostou É assim que faz O pica-pau Que eu crio E eu graço O dele Como se fosse Meu filho É assim que faz O pica-pau Que eu crio E eu graço O dele Como se fosse Meu filho De manhã Cedinho Ele fica O pau Hoje eu lhe admiro Que pica-pau Legal Legal E eu vou te contar Tudo o que passou Minha velha O pica-pau Ficou A bunda Do vovô Vai É assim que faz O pica-pau Que eu crio E eu graço O dele Como se fosse Meu filho É assim que faz O pica-pau Que eu crio Vou chamar Sucesso Pra ficar Oi, oi Da licitura Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro lado Agora somos eles E que você Deu Em nome desse amor E fazer te contar Que ninguém é bom Que nada acabou Começando outra vez Passando uma dor Achando o que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Força Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro lado Agora somos eles E que você Deu Em nome desse amor E fazer te contar Que ninguém é bom Que nada acabou Começando outra vez Passando uma dor Achando o que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama Amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Canta pra mim Vai Bonito É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Mais sucesso Vem cá, Palominha Mais uma nossa Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei que sou errada Mas quem nunca errou Atire a primeira pedra Me dá Mais uma chance Hoje eu choro e imploro Peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na cama E me ama Me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vai doido Vai doido Vai doido Vai doido Vai doido Puxa da cura Cai a madrugada Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei Eu sei que sou errada Mas quem nunca errou Atire a primeira pedra Me dá Mais uma chance Hoje eu choro e imploro Peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vai da cura Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Vai doidão Para, para, para Ale, cintura Cintura reta Dois pra lá Dois pra cá É pura melodia Rala o corpo, rala a coxa Bota a nega pra gemer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Vai amanhã Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Bota, bota, bota Ei, bota Ai, ui, ui Eu quero ver um balançado no prazer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Meu apelo é coco Porque gosto de cocada Sou rei do desmantelho Eu topo qualquer parada Raladinha é sucesso Conquistou a pindeirada É só pegar o coco, rala e fazer copiar Rala o coco, rala com chão Bota a nega pra gemer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Rala o coco, rala com chão Bota a nega pra gemer Ai, bota Ai, ui, ui Eu quero ver um balançado no prazer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Dois pra lá Uh, venha, venha, venha Rala o coco, rala com chão Bota a nega pra gemer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Vai, manhã Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Bota, bota Vai, doidão Ei, papai Eu quero ver um balançado no prazer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Meu apelido é coco Porque gosto de cocada Sou rei do desmantelho Eu topo qualquer parada Raladinha é sucesso Com que estou apoderada É só pegar o coco, rala e fazer copiar Rala o coco, rala com chão Bota a nega pra gemer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Bota, 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 bota a nega pra gemer Na raladinha, vai Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa Bota a nega pra gemer Ei, papai Rala, 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 rala Quero ver ela gemer Ai, ui, ui Tô doidinha pra você Rala, 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 bota a nega pra gemer Rala o coco, rala, coxa, bota a nega pra gemer Vai, vai, bota a nega pra gemer Eita E é o coringuinha Puxa, bacura Eu acho que meu pai me fez dentro do canavial Por isso eu nasci do suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha veia, marquinho apaixonado E com o chiclete, tô sempre numa boca Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Já vim passando a lua Passaram, 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 meu Passaram, meu e mim Quem prova não esquece Passaram, 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 meu Passaram, meu e mim Passa, meu e mim, manhã Passaram, 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 meu Passaram, ô, negócio abandonado Passaram, não, passaram, meu Passaram, meu e mim Quem prova não esquece Quero e não vou ficar assim A guitarra e eu não temi Chama, doido Eu acho que meu pai me fez E tudo canabial Por isso eu nasci doce, suculento Que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha veia, marquinho apaixonado E com o chiclete, tô sempre numa boca Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Eu venho passando a língua e me Passaram, meu, passaram, meu Passaram, meu e mim Quem prova não esquece O negócio Passaram, meu, passaram, meu Passa, meu, aqui no marquinho Joga, doidão Passaram, meu, passaram, meu Passaram, meu e mim Quem prova não esquece Passaram, meu, passaram, meu Passaram, meu e mim Quem prova não esquece Quero e não vou ficar assim Passaram meu, passaram meu, passaram meu, passaram meu e mim Que prova não esquece Passaram meu, passaram meu, passaram meu e mim Que prova da ceitura não esquece Passaram meu, passaram meu, passaram meu e mim Que prova não esquece Que ele não vou ficar assim Mano, é sucesso aí Joga, doidão Venha, venha, venha Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota trevida Que dança na pista Vai até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota trevida Que dança na pista Vai até o chão E vai mexendo assim E vai dançando assim Fica comigo, ai, ai E mexe, mexe assim E dança, dança assim Fica comigo, ai, ai E vai mexendo assim E vai dançando assim, fica comigo ai ai E mexe, mexe assim, e dança, dança assim Dança comigo ai ai Ei menina, bonita, levada Ei garota, bandida, safada Ei menina, bonita, levada Ei garota, bandida, safadinha É Cintura 2017 ao vivo, em Minas Gerais Joga doido Ei menina, bonita, me mexe comigo, o meu coração Ei garota, bandida, que dança na pista, vai até o chão Ei menina, bonita, que mexe comigo, o meu coração Ei garota, bandida, que dança na pista, vai até o chão E vai mexendo assim, e vai dançando assim, fica comigo ai ai E mexe, mexe assim, e dança, dança assim, fica comigo ai ai E vai mexendo assim, e vai dançando assim, fica comigo ai ai E mexe, mexe assim, e dança, dança assim, dança comigo ai ai Ei menina, bonita, levada Ei garota, bandida, safada Ei menina, bonita, levada Ei garota, bandida Joga doidão Alô, Ararifina, Pernambuco O que faz de Ararifina, fica de Ararifina Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô largado Menina pavorou, pavorou, pavorou Gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, já tô emprestado Sou mara pavorou, pavorou, pavorou Gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu me to mesmo, arrasto meu, beijo meu Pego meu, pico meu, pego meu Menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Eu me to mesmo, arrasto meu, beijo meu Fico mesmo, pego mesmo, aliso meu Beijo mesmo, menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Essa menina pavora Isso é cintura de mola Essa menina pavora, isso é cintura de bola Eu tô de boa, eu tô pesado, eu tô pegando tudo, eu tô largado Menina pavorou, 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 gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô muito quebrado, carro emprestado Seu mara pavorou, 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 gatinha pavorou, pavorou Eu tô mesmo, arrasto mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, pico mesmo, pego mesmo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô mentindo, pavorou, pavorou, pico mesmo, pico mesmo, pego mesmo Menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo, bora Minas Gerais Essa menina pavora, isso é cintura de bola Obrigado Minas Gerais, até a próxima se Deus quiser Essa menina pavora Isso é, valeu Minas Gerais, brigadu Forrós, cintura de bola Cintura de bola Tchau, tchau 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 Tchau